Música A mão negra que ajudou a colonizar o Brasil também está presente nas culinárias gaúcha e brasileira. A herança está nos temperos e segredos trazidos da África, no respeito ao alimento quando se cozinha para um orixá e nos pratos que surgiram da necessidade e da condição de escravizado. A cozinha é o cenário do Nação de hoje. Música Eu estou aqui do lado do Mamadou, que é chefe de cozinha senegalês. Está no Brasil há muitos anos e tem muita propriedade para falar com a gente sobre esse intercâmbio da cozinha africana e da cozinha brasileira. Chefe, o que a gente pode falar da influência africana na nossa cozinha brasileira? Bom, eu quando morava no Senegal, depois de uma formação na França, morava em vários outros países, e aí voltei em Dakar, trabalhava no Hotel Meridien. E ao mesmo tempo prestava serviço para a Embaixada do Brasil. Quando cheguei no Brasil, em 79, depois fui morar em Minas e na Bahia, e na Bahia que eu vi realmente a grande contribuição que a África teve na culinária brasileira. Parece que não tinha saída da minha terra. É muito parecido mesmo. É muito parecido, o acarajé é feito da mesma forma, a moqueca, então vários pratos, arroz de alça, o caruru, tudo da mesma forma preparado. E o uso de quiabo, de azeite de dendê, tudo isso me lembra a África. Parece que não saí da minha terra. Qual a influência do povo negro nos pratos gaúchos? É muito grande a contribuição do povo negro nessa gastronomia regional gaúchesca, com esse carimbo tche, ou sem esse carimbo, desse regionalismo. Porque o negro esteve presente na formação do Rio Grande do Sul, e depois nas guerras, em todas as guerras e revoluções que ocorreram nesse estado, o negro fez parte do exército brasileiro, ou dos exércitos revoltosos, nas instâncias, o negro esteve presente como peão, peão campeiro, peão caseiro. Então ele era o negro ou a negra que cozinhava no galpão dos peões ou na instância, que era a casa grande, a casa do patrão, dos patrões. Então ali, nesse espaço, ele deixou certamente a sua contribuição, o seu tempero. Até no Rio Grande do Sul, acho que eles não precisam muito da contribuição africana. Mas a gente vai descobrindo que tem muita coisa que você olhando para quem vem de fora, no meu caso, percebe que tem ali o toque africano. Na gastronomia brasileira, nós temos o famoso acarajé, que é aquele bolinho frito, com a massa do feijão, que tem toda uma forma de fazer, naquele espaço religioso, mas nos tabuleiros da Baiana, lá em Salvador, nós encontramos, que é oferecido ao turista. As mulheres se vestem com roupas coloridas e usando, a gente chama de folar, os turbantes na cabeça e fazem naturalmente. Se serve acarajé, casamentos, encontros de jovens, de mulheres e até em algumas festas se serve como aperitivo. O chimarrão, o mate gaúcho, o guarani, como chamam outros, a gente serve numa cabaça ou num porongo, que tem toda a evidência de ser uma palavra de origem africana, do banto também. Aqui vocês valorizam bastante o churrasco. Nós temos uma coisa parecida lá, que se faz também muito no norte da África, que é o michui. Nós nos encontramos, aí nós carnehamos um carneiro e a gente faz, nós chamamos de dibi. Aí a espetinha aqui fala, pejorativamente, de churrasquinho de gado. O churrasco, o churrasco, sete costelas, que é oferecido a algum, está lá, mas também está presente na Casa da Religião, essas sete costelas. Especificamente na cozinha gaúcha, tem também uma presença muito forte do povo negro na nossa cozinha gaúcha. Quando cheguei no Brasil, a primeira vez que eu vi charque, carne e sol, me lembra a África. José Pinto Martins, um cearense, um português lá do Ceará, sabendo que aqui no sul existia, nos pampas, uma enormidade de rebanhos de gado, ele transferiu o negócio dele, do Ceará, aqui para o sul, para a região de Pelotas. E veio e fundou a primeira charqueada, ou o primeiro saladeiro industrial aqui no sul, na região de Pelotas, para secar a carne e fazer o que nós chamamos em língua charrua, de charque ou charque, mas que o pessoal lá do Nordeste chamou de carne de vento, carne de sol, jabá, e que serve para fazer inúmeros pratos, das gastronomias regionais de todo o Brasil. A semblância do charque nos usa muito carne de sol, mas principalmente, por exemplo, atualmente no samba, no ramadã, assim que terminar, 70 dias, depois é a Páscoa muçulmana, que cada família tem que sacrificar um carneiro, que é dia de festa, para simbolizar o sacrifício do Abrão. Então, é muita carne, e nós temos que pensar primeiro nas pessoas necessitadas para distribuir, o resto fica para a família. E é tanta carne que nós acabamos fazendo carne de sol. O povo rico, o da casa grande, comia carne fresca, um bom filé, enfim, a carne seca, era para fazer esses pratos com mandioca, com abóbora, com milho, enfim. Fala um pouquinho sobre essa influência de produtos e de vegetais que a gente vê tão forte nos pratos brasileiros, daquela chegada dos espanhóis e dos portugueses e dos negros. Os negros que chegaram aqui depois, bem depois, como escravos, eles já conheciam o plantio e o uso, tanto do milho, da farinha do milho, como da mandioca e da farinha de mandioca. A tal ponto que o cuscuz, com a farinha de milho, já era conhecido no Magrebe no século XVIII. Esse mesmo cuscuz que é feito hoje no Nordeste, que é feito pelo povo negro. Inclusive, a palavra cuscuz é uma palavra de origem africana, digamos assim. Chefe, quais são as principais semelhanças entre a cozinha africana e a cozinha brasileira? A gente trabalha, todas as turmas, com culinária brasileira. E tem Rio Grande do Sul, tem Bahia. Aí, quando tem a Bahia, eu procuro falar muito a respeito da contribuição africana e de certos pratos, como nós trabalhamos isso. E também do gosto pelo tempero, pela pimenta, bem forte. O Rio Negro trouxe o tempero também, a pimenta do reino e outros temperos. E a forma de fazer foi do povo negro. Quando fui na Bahia, ali sim, eu vi realmente que era África na comida e em várias outras coisas. Em Minas, eu descobri alguns pratos que lembram a África e o Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul, nós não chamamos de dobradinha, nós chamamos aqui de mondongo, uma palavra banto de origem africana, para designar bucho da vaca. O próprio mocotó, que é nome de um prato, que é feito com feijão branco, o mocotó é aquele músculo da pata, do boi. Então, tem um nome também africano. Então, nós temos muito a presença do negro nessa culinária. Diferente do Rio Grande do Sul, nós não usamos o mondongo. É mais a canela, as partes mais gelatinosas. E em vez de feijão, batata doce. Então, é muito semelhança. Mas a forma de preparar é igual. Nós temos a feijoada. A feijoada, que folcloricamente se diz que é um prato do povo negro. Porque tem a identidade do povo negro. Onde tem uma roda de samba, tem que ter uma feijoada. Aquele feijão cozido com o que sobrava, com as carnes que sobravam. Ia para aquela panela, aquele grande fervido, que os negros sabiam fazer muito bem. Compôs esse prato, que hoje é a identidade nacional. Uma das coisas que a gente está abordando é que muitos dos pratos brasileiros, principalmente a feijoada, surgiu da necessidade. Sim. O que você pode nos falar sobre essa questão? Como a gente sabe das histórias, que na época da escravidão, os negros comiam, os escravos comiam basicamente o que sobrava dos patrões, né? Nunca tinha muita carne boa para eles. Era só o que restava dos animais. Então, no geral, são as partes menos nobres do porco. Aqui, a gente está fazendo uma feijoada com pouca, tudo de bom do porco. A gente vai usar linguiça, a gente vai usar o bacon, o lombo. De parte não tão nobre, que a gente chama, é o pé. São os pés e os rabos. Tem bastante cartilagem, dá bastante sabor e ela ajuda a engrossar o caldo do feijão. Então, a gente pode dizer que hoje a feijoada é um misto do que ela era, né, originalmente, mas ela também ganhou particularidades, né, que hoje é um prato que a gente pode dizer que é um prato mais nobre. Hoje, com certeza, que é um prato mais nobre. A gente usa também de uma carne de gado, que é o charque. Até existem várias formas de tu apresentar pro público, né, separada, cada panela com uma guarnição, no caso, uma panela com a orelha, outra com o pé, outra com linguiça, outra com o pai, porque nem todo mundo gosta de tudo. Então, tu acaba só escolhendo aquilo que tu tem mais gosto, né, que é um... É uma bomba de informação a feijoada, né, pra quem tá comendo, é sabor de tudo que é lado. Que outros pratos também tinham essa característica de aproveitar o que não era usado na Casa Grande? A maioria desses pratos, né, que nós temos na gastronomia típica ou regional, tem essa característica do aproveitamento, né. Hoje se fala em reciclagem, reaproveitamento, mas isso os negros já faziam no século XVI e XVII, né, o aproveitamento, os fervidos todos, né, que nós chamamos aqui no sul de puteiro, né, lá na Bahia, enfim, chamam de outro nome, né, o próprio amalá, que é um tipo de pirão.